É uma honra estar no Cisatox, estar nesta continuação do trabalho do Hortégio Cisaviera, pela extraordinária representação que tem o Museu Serralos e para o elenco de convidados que têm sido feitos ao longo do tempo. Aquilo que nos concentramos nesta temática deste ano, que era as conversas com o lugar, tentamos trazer um lugar muito determinante, que é a Ilha da Amadora, e o que é que ela representa na sua fisicalidade e o que é que ela pode ser importante para a arquitetura e como a arquitetura pode atuar perante um lugar tão extremo que é esta condição da insula. Começamos por fazer um ponto prévio de explicar algumas limiares sensíveis em relação à Ilha para termos uma compreensão deste contexto e tentar perceber com maior precisão o lado extremado que é este território e a sua grande ação de transformação que foi tendo ao longo dos tempos. Era, portanto, dar este passo, esta espécie de escavação arqueológica para entendermos o futuro e o trabalho de hoje e propriamente o nosso trabalho. Portanto, não fizemos uma apresentação muito concentrada numa ordem cronológica, mas sim numa ordem que pudesse, pouco a pouco, através da arquitetura, poder informar este lugar geográfico tão determinante. Bom dia a todos. Para já, muito obrigado ao convite que me foi dirigido às palavras de Carlos Mu ao Museu de Serralos. É uma honra estar aqui neste magnífico edifício recheado ou revestido de uma responsabilidade enorme porque, em nome desta figura maior do arquiteto César Vieira, é a segunda vez que cá estou neste propósito de encontro com o arquiteto. Estive em 2005, já faz tempo, sobre museus de arte e agora sobre esta temática do Convertas com o Lugado. Eu percebi neste generoso convite do Carlos que trazia uma pretensão de falar do lugar um pouco pela minha, digamos, geografia determinante, que é a Ida da Madora. E o nosso trabalho está fortemente concentrado neste território muito específico, muito determinante. Parece-nos, justamente, pertinente falar hoje sobre os lugares, até porque fomos compulsivamente, recentemente, neste episódio que estamos a atravessar, a ter ou reforçar a ideia do nosso pensador que não vivemos sem lugares de afeto, e isso quer ser individualmente ou coletivamente, e, de certa forma, regressamos sempre aos lugares, de uma forma em corpo ou em memória. Esta tendência de podermos falar sobre o lugar, sobre o extremismo, corremos o risco de denunciarem uma espécie de lugar de afeto extremado, que eu não queria aqui um pouco traduzir, mas sim interessado em questionar ou fazer a abordagem crítica que nos foi sendo, ao longo dos tempos, imposta, pouco a pouco, pelo lugar genérico que, de certa forma, a globalização foi esvaziando a ideia fundadora do lugar. E, de certa forma, fomos todos, ou estamos todos convictos que não temos nenhum lugar, ou, no limite, pertencemos a todos os lugares. Não estou, provavelmente, interessado no lugar de afeto, embora perceba a sua importância, mas estou, provavelmente, interessado no lugar da arquitetura, especialmente no lugar deste lugar onde habito e opero. Mas, para tomar forma, para tomarmos forma sobre o lugar, importa, numa primeira noz, denunciar a sua fisicalidade, para tentarmos perceber, aqui num conjunto, ou três conjuntos, três fragmentos que pertencem ao meu itinerário visual, que recomendo, no fundo, para limiares sensíveis, disto que pode descrever este lugar. Para muitos, viver numa ilha é completamente exótico ou extravagante, mas vivemos em terra firme, rodeados de oceano, e essa é, portanto, a característica que se pode viver aqui. Este desenho, no fundo, tenta esboçar esta fisicalidade, e, se podemos partir da condição dos geógrafos que nos falam sobre ilhas, verdadeiras ilhas fáceas, as fáceas são aquelas que, no fundo, se desprendem dos continentes, e as verdadeiras, aquelas que emergem de um fundo oceânico. A Madeira é este desenho que representa a Ilha da Madeira, e temos, no fundo, uma montanha que emerge do oceano, que tem 5 mil metros de altitude, e, portanto, habitamos praticamente neste quinto. Esta tem uma configuração muito piramidal, em que o norte e o sul é uma extrema evidência, onde o norte alimenta o sul, através da grande plurisidade que é composta. Importa, para já, para termos uma noção, desde os limiares, é esta nudez do território e o esforço que foi preciso para, no fundo, poder vencer ou dominar este lugar. Foi preciso, no fundo, detalhar, esculpir, para podermos, de certa forma, nesta materialidade massiva e gravítica e abrupta em muitos lugares, que nos surpreende que a estabilidade ao mar não acontece sempre, acontece, de certa forma, muito pontual. O homem que teve, para instalar as suas moradas, teve que esculpir o território antes de aqui poder introduzir a sua estadia. Esta geometrização extensiva no território, esta relação da natureza que se transforma em geometria, mas, simultaneamente, com o caráter de uma abstração enorme, e levando, levando esta vontade, este desejo muito até ao lado extensivo, aos limites, face ao exímio que é este território e esta tentativa de contrapor a condição piramidal deste lugar. Representa também esta hipótese que, de certa forma, nos interessa, ou que me interessa estudar, que é encontrar ou entender a natureza como uma grelha possível de transformação e de estudo. Há uma espécie de traçado roador que a natureza impõe, mas que emerge situações e formas perfeitamente inesperadas. Traduziu aqui, já muito cedo, este estado de vivência, e, em muitos casos, um espelho de sobrevivência para podermos perceber a questão da periferia, da outra periferia, mas levou já conhecimentos de periferia muito, muito grandes, através da irrigação, trazendo a água do norte, através de conhecimentos fortíssimos de topografia, e depositando em tanques que vão para o sul, que vão, de certa forma, alimentar e desligar. Esta imagem interessa-me, apesar de podermos tirar intensas leituras, colocar uma porta num tronco, de certa forma, extravagante, mas interessa-me, já, pela vitalidade que nos dá uma árvore, a vitalidade da forma que uma árvore nos compõe, a sua exuberância, mas interessa-me, essencialmente, perceber que na exaustão e na suplicação que foi preciso fazer ao território, o homem, por vezes, optou pelo frugal e pelo ínfimo e não teve, introduziu um certo cansaço, uma certa exaustão para o domínio do rochedo, optou de uma forma rudimentar para encontrar o seu habitáculo. Sabemos que não é propriamente condigno viver num tronco, este tronco foi, de certa forma, carcomido pelo tempo e que deu esta relação e esta imagem que me fascina, mas há um ponto que me interessa nesta imagem que é a abertura ou o domínio neste lugar que foi a escassez. A escassez, possivelmente, foi quem mais desenhou este território. Trouxe-nos até ao século XX a imponência de desenhar o domínio, nem mais nem menos. Portanto, o homem dedicou para o seu habitáculo, pelas suas moradas, denunciou o cansaço do domínio deste grande rochedo. É um lembrete, porque, de certa forma, vamos sendo pouco a pouco lembrados pela campanha da arquitetura, pela audácia formal ou tecnológica e esquecemos, por vezes, que é o frugal, a banalidade que nos conserta e que, por vezes, nos estabiliza num próprio lugar. O projeto que aqui vos queria apresentar, portanto, como pequeno conceito desta apresentação, nós não temos uma ordem propriamente cronológica, no conflito com o Carlos, o que dissemos foi a possibilidade de ter um conjunto de projetos que pudessem, pouco a pouco, informando esta geografia, este lugar, portanto, não tem uma ordem cronológica, não tem nem programática, nenhum desejo desse tipo, mas vai, pouco a pouco, informando, à medida que forma pela arquitetura, informa o território. É isso que nos interessa um pouco e sabendo que isso que é o lugar e tanto preocupado com o lugar da arquitetura, esse é o lugar que me interessa, o lugar feito com a arquitetura que se disfarça dela própria e o lugar extensivo que, mais interessado pela necessidade de um lugar que concentra e cruza o sítio geográfico, a cultura, a história e a forma como pode ser revelada. Aqui estamos a falar de um pico, do pico do Areário, é um dos picos mais altos da Ilha da Madora, aqui neste ponto concreto estamos a 1.500 metros de altitude, ele atinge o seu máximo aos 1.820, creio eu, e este lugar é, precisamente, o início, o arranque da floresta que é responsável pela conservação e a floresta que vai, certamente, hidrificar toda a zona do retritório e vai permitir a vivência nos lugares abaixo, a sul. Há um fenómeno muito interessante, a questão piramidal, a questão dos ventos marítimos e as suas fortes altitudes cria uma espécie de precipitação oculta e que deixa estes terrenos ou estes lugares com uma festação muito específica e muito própria. Um incidente, creio eu, em 2012, pega fogo e devora este lugar que era, de certa forma, dominado por um grupo, uma associação de ecologistas que insistiam na posição da permanência da festação endémica. Num lugar limitado como a Ilha da Madeira, a discussão é sempre adosear ou ter o balanço entre o endemismo e o cosmopolitismo, isto na questão das plantas, mas também na dimensão de todos os outros valores culturais. estando este lugar fortemente atingido pelo incêndio, transforma este lugar numa espécie de ruína instantânea e bastante desoladora e chamam-nos para introduzir um pequeno equipamento, sabendo, porém, que aqui não se pode construir. E nesse documento de não poder construir e não poder ter de uma forma organizada um sistema construtivo ou uma empresa construtiva, partimos de documentos dos próprios lugares, partimos de um sistema construtivo encontrado neste lugar. São alguns troncos das madeiras que ali foram ardidas, de alguns orões que recuperamos, e um composto de terra do próprio lugar e que permitia fazer uma espécie de coberto da própria história de madeira e onde estes ecologídeos poderiam, de uma forma muito pragmática, arquivar no fim de semana o seu equipamento para, no dia seguinte, proteger novamente e acreditar na recuperação deste próprio lugar. Ela parte deste sistema construtivo muito basilar, que é o encontro dos troncos caídos. Este tinha que ser construído pelos próprios ecologistas, pelos próprios cuidadores da montanha, e, portanto, tinha que ter um sistema muito pragmático, era deixar os toros se prenderem no sino superior e depois lançar um pequeno elemento sobre o que podia permitir novamente a recuperação da observação para este lugar, permitindo assim a invasão do fogo nos próximos tempos. A parte deste recorte, o edifício é responsável por um fecho desta linha de fecho que nós chamamos na Madeira no fundo lombos, e ele no fundo remata este pequeno lombo e vai entrenar todo este programa que é um encontro direto, um encontro direto da estrutura encontrada. E é neste espaçamento em estrutura que os homens estes ciclos podem de certa forma arquivar o seu equipamento. Em cima poderemos ver em contraponto a ideia de uma escada que se faz na crista deste edifício e cria uma espécie de observatório para os homens imporem a segurança deste lugar. E o nosso esquema, uma engrenagem que nós chamamos de engrenagem de observação, uma espécie de enterrender que usamos muito para explanar a capacidade de observação e entendermos o recorte e a forma como é inserido o edifício neste lugar. e esta procura ou esta tentativa de acreditar que a arquitetura mesmo neste domínio da escassez, neste domínio do rudimentar pode ser possível de instaurar a cura e a reparação de um lugar que foi loucamente atingido. na costa sul e na costa na linha limite do mar que é uma das zonas mais a leste da ilha ela é de certa forma foi pontuada ao longo dos tempos com pequenas construções militares no sentido da defesa da própria ilha era muito atacada pelos cruçários e os piratas e foi sendo distribuída ao longo da linha de costa determinados elementos rudimentares e de edifícios de militares pudessem convocar essa hipótese da defesa. Entrou esta utilita desaparece já não a ilha não é atacada desaparece a sua utilita esfuma-se os edifícios mas pouco a pouco e à sua volta que não estrago esta imagem para não chocar há uma espécie de invasão diferenciada pelo turismo de massas e que vai com construções distintas deste lugar e tipicamente de veraneio e desentendem e é uma espécie de nova ruína e torna nova ruína. O que desentressou apesar deste valor encontrado da ruína foi exatamente uma espécie de buraco negro e uma espécie de esperança neste lugar que era agora triturado ou invadido pelas suas costas e não pelo seu sul sua frente mar. E fizemos no fundo a ideia foi fazer uma intervenção completamente oposta deixando o anel arqueológico admitindo a arquitetura admira deste anel arqueológico da ruína e intervém de uma forma completamente inversa no fundo explodindo dos corpos atuando a possibilidade de criar aqui dois momentos de estadia neste sítio. Há uma cota baixa muito terrena mas que não toca na escra união e um corpo que se leva mas que traduz ou procura traduzir esta ideia de vigilância ou de espia perante o mar. Ela é constituída no fundo há um anel arqueológico dos corpos que funcionam como uma espécie de convés em relação à casa ao corpo principal e um corpo que tem um desenho ressonante com o furtinho e que vem assim também introduzir neste corpo novo uma ideia de defesa e criando uma tipologia diferenciada muito centrada pela espessura das paredes que vão concentrando todas as outras partes da casa que é os blocos de água algumas zonas de dormir e permitindo com este grande afastamento as relações de vista para o oceano. Na cota baixa e numa espécie de impregnação do chão da zona onde se encontra o convés ou o dormir um alegamento ou uma impregnação de cinza vulcânica que é um material que por si só confere não toca não fere e permite drenagens fortíssimas para além da sua sonorizade ao passar. estávamos no fundo interessados no encontro a perceber os materiais deste lugar ou melhor a materialidade mais pela sua importância histórica pela sua memória que é a peça desculpa o aproveitamento o aproveitamento da lava do vulcão o vulcão quando toca no oceano tem um processo de arrefecimento muito rápido e cria uma espécie de lenço basáltico que vai torneando e vai brodeando a ilha que é extremamente bonita mas que já vai sendo pouco a pouco alcatifado pelos empreendimentos turísticos e é uma espécie de réstia que nos interessa de certa forma a considerar como documento de memória como documento de património e o anel arqueológico feito pelas construções militares e o que se pretendia era no fundo dar continuidade ao perceber esta é a ideia da materialidade e pagar no resto no fim do vulcão que é as cinzas que precisamente ainda ninguém aproveita e que transformamos e que compactamos e que dá uma espécie de roboco basáltico vulcânico e que a ideia no fundo era perceber e fazer uma espécie de sutura com esta sutura com o vulcão o anel arqueológico e o corpo novo que terá-se uma coerência não só pictórica de cor mas também muito matérico e tivemos esta oportunidade de uma exposição na Bienal de Veza contrapor com esta ideia do ínfimo de um lugar que está em ruína e que torna-se arquitetura ou o lugar em suspensão e este através do cinema de um filme esta denúncia da vida do lugar e a forma como a arquitetura pode também ser um acionar ou ser um dispositivo de acionamento dos elementos de vida que estão nos seus valores adjacentes próximos e como é que pode reparar ou pode experimentar uma nova hospitalidade para este lugar e o confronto o confronto desta hospitalidade é e tendo o edifício se defendendo tendo vistas tangenciais sonicamente para o oceano defende-se das invasões terrestres agora esta possibilidade de se impregnar de um oceano e o que é que ele pode significar e experimentando uma estadia completamente diferente das estadias dos hotéis que se conhece mas esta relação de um corpo tendo uma relação mais corpórea e mais táctil e também visual e propõe-me a ideia no fundo era o que é que pode representar neste lugar extremo e rugoso o que é que pode ser o oceano o oceano no fundo para nós são duas linhas linhas do horizonte que não existe e este fotógrafo representou aqui muito bem essa inexistência esse lado inalcançável do 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 horizonte e a linha de terra a linha que bate a linha que atrumenta e que oscila diferencialmente mas que simultaneamente dá aquilo que nós gostamos que é os banhos de maresia que nos permite impregnar de estar nesta linha limite o projeto que agora é também uma ação de experimentação nesta na linha de costas agora mais a oeste mais a oeste do centro do Funchal e é uma em Câmara de Lobos que é uma vila pescatória que chama-se Câmara de Lobos que era um grande bia em que se concentravam os lobos marinhos e esta linha de costas que também está agora encontrava-se no momento em grande erosão este é um lugar extremamente forte Câmara de Lobos tem dois compactos dos momentos de erosão bastante fortes que é a erosão social e a erosão deste documento de lava de linha limite e era importante de certa forma concentrar e perceber e nomear este espaço esta lava esta lava que encontra-se estente e torna também mais um lenço basáltico intenso e é depois cruzado com alguns caminhos algumas trincheiras que tinham como pretensão a ligação de Câmara de Lobos ao Funchal o projeto no fundo tenta fixar estes pontos tenta admitir o tal caminho de trincheira militar que tinha uma ideia de se estender para a cidade que não foi nunca feito e a conservação destas linhas de lava e a compactação dos terrenos atrás e a ideia era no fundo prolongar este caminho de trincheira dar sentido ao que já tinha sido objetivado e unicamente inserir-se a uma cota muito baixa uma geometria muito pura que se contraponha a estes lenços de lava e que vinha de certa forma a dar um equipamento a este lugar que não tinha em Câmara de Lobos tinha também esta pretensão de fazer a ligação dos pescadores ao centro da vilha para um caixa que ia ser construído e havia uma espécie de relação de trabalho equipamento e o habitat o projeto procura de certa forma fazer um escalonamento programático há uma cota de uma piscina atlântica que se relaciona com uma grande escaderia para o oceano um muro que suporta a falésia em falência e um pequeno equipamento e depois um jardim e depois mais tarde então um parque ele era criar um escalonamento do programa diluir para não ter um menor enquadramento a este sítio que é extremamente pequeno o tempo todo foi na resolução ou no enquadramento de salvaguardar o mais possível este documento geológico e o combate entre com a geologia constante os primeiros objetivos eram cobrir completamente não encontrando possibilidade de habilidade para a conservação da geologia e a ideia da arquitetura foi criar uma espécie de embasamento que seria uma espécie de cerca de muralha de defesa deste próprio elemento deste próprio monumento geológico e fazer um pouco como se viu anteriormente desta colagem de aparelhos de pedra que no fundo vem fazer uma relação de estrutura com os valores existentes e permitindo o tal caminho de atravessamento entre a vilha e os pescadores e esta possibilidade com um muro de suporte que é um simultaneamente que acumula este caminho é também agora uma nova entrada para esta população pescatória e portanto torna este ambiente que era não visitável repetidamente primitivo deste diálogo a importância deste projeto foi um dos meus primeiros projetos apetrechado convencido que se estivéssemos apetrechados de um mecanismo de desenhos poderia resolver fomos percebendo que ao longo dos tempos as mãos das mãos das mãos que trabalhavam nesta obra eram sempre mais imponentes e mais importantes que todos os dentes podíamos possuir e fomos abandonando esses desenhos e fomos trabalhando em sítio face na altura estamos a falar em 2001 os conhecimentos da purifera os levantamentos não eram muito fortes e portanto foi uma obra muito feita em cima do lugar e em cima desta possibilidade da defesa da geologia e a possibilidade de traçar um caminho este muro que suporta e acolhe e defende defende esta geologia simultaneamente também acumula e tem esta função dupla que é a caminho à cota alta tem um programa que suporta um programa relacionado com a própria vida ele é conquistado por uma série de gigantes que vão lâminas gigantes que suportam e sustentam o terreno esta falésia e portanto e nesses espaços encontrados fomos no fundo incutindo determinados elementos programados que pudessem sustentar a ideia de uma piscina atlântica verdade para nós foi perceber que tínhamos que desenhar e medir e dosear entre a defesa da falésia e a rodeza do oceano e desenhar como é que vamos no fundo balançar entre esta possibilidade de uma arquitetura que é invadida pelo oceano como é que desenhar ou não desenhar para resistir fomos percebendo que quando se projeta nestas em pleno mar aberto o ideal é fazer uma arquitetura que se encolhe que se reduz à sua evidência e que a melhor forma de combater o oceano é ele poder ser ele próprio galgável ele próprio ser mais forte do que a própria arquitetura o projeto que agora posso apresentar é o centro das artes mudas que estava o Carlos a falar é ainda mais ao oeste e também responde a uma linha a um lombo que é um remato a uma espécie de final do lombo e para nós foi muito importante discutir este é o trabalho porque na altura uma das estava a sofrer uma grande transformação e de infraestruturas na ilha toda contrapondo este exercício constante de caminhar sobre o território era possível até o princípio do século XX encontrar este documento que é as estradas regionais e toda a minha memória de infância e de todo o meu conhecimento sobre paisagem foi feito sobre um tempo lento sobre este tempo lento sobre o território e ao fazer-se estas infraestruturas ao fazer-se esta possibilidade de estabilidade ao centro ou vários centros para outros equipamentos no fundo dilatou-se a velocidade derramou-se a velocidade no território e todo o conhecimento que tínhamos sobre paisagem foi esvaziando e portanto o tempo lento imposto pela estrada que foi esvaziando este era um monte um pico alto neste onde tínhamos que implantar o edifício e partiu aqui de duas para nós importantes investigações que foi esta hipótese do edifício ser antes de ser um centro de artes poderia ser uma espécie plataforma que desacelera este efeito das vias rápidas que foram lançadas sobre o lugar e ele poderia ser um mirante ser um belvedere sobre um próprio território e simultaneamente poderia ser um grande muro que constrói com os valores ancestrais ainda ao limite da topografia construindo até o que é possível atingindo o que é possível e organizando todo o seu programa no sentido de norte para o seu lado dispositivo que organiza a partir de um corpo com diferentes alturas que se vai organizando e termina numa boca para o oceano esta é uma maquete extremamente abstrata mas que peço a vossa atenção é uma no fundo ela procurava exemplificar uma espécie de carotagem a este rochedo uma espécie de escavação que foi sendo sempre usada pelos homens neste lugar mas com o intuito de mostrar as grandes concavedades que o edifício convocava e a relação de escadonamento e as suas relações de vistas simultaneamente a exploração de relações abissais e de circulações sempre convergentes ao oceano e aqui uma imagem também desta maquete que é o extrato de uma espécie de carotagem do rochedo que exemplifica estas diferentes alturas do auditório e como ele termina os vãos que funcionam como uma espécie de relação face à sua organização espacial o edifício vai pouco a pouco criando vãos fenestrações que vão sendo uma espécie de referência geodésica deste próprio lugar e este perfil que no fundo explica a rugosidade da falésia que se geometriza que se contrapõe com um plano de chão o chão como primeiro momento a grande ação dos lugares dos homens aqui que foi a ideia da construção da plataforma e a ideia foi aqui exatamente fazer internar todo o programa acima desta plataforma o edifício vai abrindo-se vai se talhando para as relações de vista horizontais e horizontais e a discussão a discussão a grande discussão do como é que é como é que se expõe como é que se responde à imprevisibilidade da arte da sala prendemos aqui em Cerral queremos tudo escondido o ar-condicionado todos os equipamentos desaparecem os rodapés desaparecem tudo há uma espécie de elementos que vão sendo rarfeitos a favor da imprevisibilidade da arte e vamos sendo de certa forma ainda o ano passado surpreendido com uma bailarina que resolveu desenhar na verticalidade explorando a ideia do abissal do próprio edifício e a relação as aberturas que eles convocam em moldurar do mar e o mar também a desenhar o edifício e a plataforma que se pretendia desenhar como o elemento de aceleração da velocidade que foi sendo imposta e a forma como vai sendo também esculpida pretendia-se esculpir e esconder e criar percursos supremamente orgânicos e limitar e que o edifício pudesse ser algo visitável mesmo que não fosse para ver as artes retomando e voltando para uma cidade para um lugar mais urbano uma cidade da Fonchal este trabalho tem particular a exploração da engrenagem da observação a ideia era um casal que resolve viver na cidade da Fonchal e pretende escolher o sítio com a maior potencialidade de vistas com a maior relação de vistas para uma cidade para esta cidade foi extremamente sobre a condição de verticalidade parecendo extremamente fácil encontrar um terreno disponível que pudesse explorar esta relação de vistas foi difícil e o motivo de interesse foi exatamente podermos estarmos na escolha da localização deste sítio para podermos decidir a casa o lugar certo para esta relação esta é a cidade estas as vistas expectantes e a casa desenha-se muito a partir desta relação também de duas plataformas a plataforma do habitar e uma plataforma lúdica se pode aqui entender estes dois elementos e a própria situação de verticalidade do terreno em apropor a relação de vistas que esta casa convoca imaginando que esta relação de vistas era extremamente extremadas criamos de certa forma uma zona muito mais roada da casa e daí foi criar uma zona de roada para compensar os documentos de exaustão que podiam existir face a esta grande relação que a casa convoca e a casa organiza-se como só uma espécie de uma única alçada uma única frente que vai tendo diferenciados elementos de vão para no fundo diluir a monotonia desta relação de cidade e também simultaneamente diferenciando partes programáticas as diferentes partes programáticas do próprio edifício e o nosso esquema de engrenagem de vistas é a casa a denunciar-se as relações de vistas e o pátio cá está e a relação de privatização do céu no interior desta casa e esta relação muito forte que ela tem a sua relação de localização e uma vez com este pátio permite com este pátio a casa fica muito aberta e este sítio já é extremamente elevado está a 1800 metros da altura tem este fenómeno do novo voeiro que para nós é muito interessante quando a cliente que é habitante nesta casa nos fala muito que por vezes entra em casa e dá uma certa nuvem dentro da casa isso para nós é muito interessante porque faz-me lembrar sempre o documento Os Invernos de Brotsky que fala da nébia veniziana e da importância que a nébia tem para entendermos a intimperalidade e a relação de fim da plataforma lúdica e a cidade aos pés deste sítio este novo este projeto que é uma galeria de proteção um trabalho para nós foi extremamente interessante porque vem-nos permitir vem-nos permitir fazer uma relação muito muito próxima com as engenharias este é um é um tema que não há lugar para arquitetura que é a construção de túneis e fomos convidados para no fundo tentar responder de uma forma mais pacífica para o que poderia ser um túnel para este lugar este sítio ainda tem uma estrada antiga que é feito ainda com o sabor da curva de nível mas tem um grande problema que era eu faço esta falésia muito muito ruda muito forte muito abrupta vai tendo ao longo dos tempos com os eventos tempestivos que a cidade vai tendo vai tendo certos enrocamentes que vão vão caindo e atingem valores bastante assustadores podemos fotografar uma do tamanho de um automóvel e portanto que inviabilizava este lugar e era preciso dar uma resposta sem fazer um túnel totalmente fechado mas mais uma galeria que pudesse ser uma espécie de tabuleiro que resistia no fundo e recebia todo o impacto deste rochedo mas pela sua relação de desenho podia com a escorrência cair para um vale mais profundo eles tinham dimensões muito fortes há este pequeno truque de inclinar a viga para no passeio desta relação de trava em que se pode fazer um túnel da túnel já eram constituído por dois túneles poder ser diluído e aqui o impacto neste perfil se podemos ver a ideia de defesa de uma espécie de grande bancada de recepção dos rochedos o túnel rodoviário a passagem nos sítios que não tem essa problemática e a alteração no fundo dos braços que se relacionam entre um e outro estávamos muito interessados que este exercício pudesse se replicar pudesse ganhar uma dimensão política e pudesse se replicar pela ilha toda esta foi uma das ruas traçadas no tempo que o homem teve que devassar a própria ilha e foi que se está a perder pela grande problemática dos enroqueamentos e portanto hoje em dia já não se pode atravessar e tínhamos esta perda constante e esta possibilidade de encontrar um documento que pudesse salvaguardar estas estradas que são de certa forma como dizia o vosso palco conhecido o melhor driving do mundo e aqui esta expressão o edifício que se adoça ao rochedo e a ideia de diluirmos o impacto do botão com a matéria mais fina da arquitetura que é uma pintura e de certa forma também ter esta resolução de trabalhar a retina do automobilista e permitir que a luz os jatos de luz não entrem de uma forma muito pujante depois as respostas diretas às exigências rodoviárias a relação interna o jato de luz e esta possibilidade de esta dialética entre dois dos túneis e a possibilidade de passagem este projeto contrapõe esta ideia fixada do terminismo geográfico ou esta ideia que esta metodologia está concentrada num só lugar recentemente o arquiteto Ricardo Carvalho questionava-me para uma entrevista esta relação de topografia quando nós saímos para outro contexto se a aplicamos da mesma forma este projeto principalmente responde a essa pergunta este é no Alentejo para quem não conhece é sul de Lisboa esta é na verdade do Barrocal onde tem um projeto muito bonito do arquiteto Eduardo Soutemora e o que nos fascinou para quem vem de uma pirâmide de uma volcânica nos interessou muito mas foi esta a ideia de planície o que nos causou alguns problemas porque não sabíamos declaradamente trabalhar numa planície o que foi extremamente difícil para nós e tivemos que reinventar uma casa topográfica encontrando no batimento da terra daquele lugar algumas diferenças que nos permitisse encontrar espaços diferenciados e que ela própria numa planície se contratar fosse possível encontrar variações a casa mete-se por uma relação muito de organização de uma pauta permitindo coreografias diversas contendo esta relação uma sala líquida que permitir para resolver os problemas de temperatura que o Alentejo comporta e se a modem permitir que ela possa ser percorrida e criar diferentes coreografias mas tendo sempre presente a quantidade dos rochedos que este lugar foi tendo é um lugar de sedimentação um lugar que emerge nos fenícios cheio até aos nossos dias com acumulações de pedras incríveis e criava situações muito particulares mas que não podíamos interferir nestes documentos pétreos mas inserir a casa entre esses elementos ela encontra o espaço possível e rasga-se toda para uma dimensão de vistas e tendo este contraponto é uma escada que emerge e que espia espiam a plenície construída também com esta relação de materialidade encontrada no lugar com o adobe para no fundo possuirmos este documento quase monomatérico tínhamos visitado uma casa próxima e tínhamos ficado fascinados palação chão parede cobertura tudo era a mesma matéria e no fundo queríamos ensaiar este documento neste sítio não introduzindo um material adverso a este lugar e a casa afirmar-se como uma engrenagem de vistas e de relações para esta relação de pedra e esta a natureza encaixada de um vão espiando sempre estes documentos pétreos que vamos encontrando neste lugar Baudelaire fala muito da importância da janela como este dispositivo de infinitos e é muito interessante que Gonçalo M. Tavares fala também num ponto que me agrada muito que é dispensa o conforto em nome da relação da dobra para uma vista e a casa ensaia esta relação opressiva de enquadrar ou de repor ou de compreender os elementos que precediram a construção da própria casa este projeto é no centro da cidade do Fonchal eu não sei se estou a penalizar é no centro da cidade do Fonchal e fomos convocados para também um programa que nem sempre está no lugar da arquitetura que é um passadiço ou uma ponte entre as ribeiras profundas do Fonchal que é esta esta relação o Fonchal para quem não os conhece ele no fundo é repartido pelas grandes pelas grandes relações de ribeiras e os lombos muito muito fortes e muito elevados esta foi sempre esta atitude deste desta população foi sempre este exercício forte de tentar vencer estes documentos estes arranhos sérios pétreos e a maneira como é que se podia passar de um lado para o outro mesmo das formas mais rudimentares possíveis e imagináveis entre todos estar neste documento nesta hipótese de vencer estas concavidades volcânicas através de um elemento na relação da cidade ela tinha a responsabilidade de ligar um dos primeiros espaços públicos da cidade o Largo do Pelourinho a Rua Direita que se desloca em diagonal para norte e eu tinha esta responsabilidade de ligar um documento que já lá existiu e que estava perdido num acidente num grande alivião na cidade do Funchal e que se perdeu há 200 anos e a nossa ideia era colocar esse passadiço ou essa ponte que pudesse fazer este retomar restaurar esta aliação que se fazia no século XVII A cidade tem este ao eixo desta ribeira uma fotografia extremamente antiga mas que mostra a sua vivacidade e mostra este grande impacto que as pontes tinham por causa que poderíamos saber que esta era a cidade das pontes que vão e a forma de nos ligar entre as margens mas tinham esta característica que nos interessou muito que as pontes tinham esta condição muito compacta muito forte muito pétrea contra uma guarda que se sobrepõe é muito elegante e muito quase invisível A legislação hoje não nos permite fazer isso mas a engenharia permite-nos fazer quase uma lémina e a ponta era quase uma questão de lémina muito alimentar e uma guarda que cobria o próprio tabuleiro e criava uma espécie de varanda suspensa que assentava nas muralhas da própria cidade e que portanto não podíamos ter uma relação de fundação muito específica porque fomos encontrando nas arqueologias os vários níveis de pavimento e portanto elas tinham que descansar nos muros muito antigos e portanto tinham esta relação diferenciada para fazer a ligação entre as duas partes da cidade mas tinham várias traições entre elas uma delas era que tínhamos duas margens completamente distintas com cotas diferenciadas tínhamos uma relação de cheias que é a cota centenária que a ponte não podia tocar tínhamos que imaginar este caudal cheio e portanto a ponte não podia tocar e tinha outra traição que as próprias ruas que ladeiam têm pendentes completamente diferenciadas e portanto a ponte tinha que ser ligeira tinha que ter uma torção muito ligeira e portanto e tinha que ser construída construída muito fora deste lugar e portanto tinha que ter documentos construtivos muito fortes e muito dominantes e o que nos interessou foi neste documento de construção foi irmos perdendo do quase a autoria desta obra ou ao fundo não nos fomos sentidos donos desta obra porque o parente do engenheiro que era o Edão da Fonseca que é a maneira como resolveu o sarralheiro que desenhou o tabuleiro mas questionava que nunca ia ser visto o seu trabalho e o trabalho extraordinário do vosso conterrâneo Tiago Carvalho que produziu o documento de guarda e portanto tornava este um documento super autêntico e super interessante e super depurado como nós queríamos o Eduardo diz uma coisa que me interessa muito sobre a questão das pontes não há ideologia quando um ponto cai e devia ser um documento numa memória descritiva de creio eu em 93 quando o Eduardo faz um passadiz em 24 de julho em Lisboa a sua memória foi marcante quando li ainda em estudante que dizia que devia ser obrigatório nas escolas de arquitetura no tema ponte porque exige um grau de depuração de rigor enorme e portanto não há ideologia quando ele a cai construída todos os desenamentos construídos em latão para admitir o tempo e a passagem dos seus movimentos os documentos de ataque os documentos de ataque usando o basalto muito próximo aos basaltos das muralhas antigas da cidade e a fusão que se pretendia com a oxidação que este material vai tendo ao longo dos tempos mas o que estávamos propriamente interessados era esta ideia da relação urbana e do lugar da cidade a arquitetura como entender a arquitetura como cidade este lugar que a arquitetura pode traduzir especialmente na questão dos movimentos o documento do movimento que uma cidade pode ter e a arquitetura como é que pode provocar esta escorrência e recuperar as escorrências que a cidade já teve mas que foram perdidas e como é que ela é hoje o Gégile diz uma coisa que me desinteressou muito que é esta ideia das coreografias do corpo e a relação e o espaço e fala muito da infralíngua e interessou-nos muito esta arquitetura estar a ser responsável por uma infralíngua numa cidade este é o último projeto é um projeto de reflexão que tivemos a oportunidade de fazer perante um evento tempestivo que a cidade de Funchal teve em 2016 com uma ignição na floresta a Cota Alta dos títulos que nós tivemos a oportunidade de ver e num ápice atingiu a própria cidade veio pelos laivos das ribeiras e atingiu dimensões catastróficas onde perdeu-se edifícios históricos lugares míticos e moradas e criou uma espécie de desalento na própria cidade nesta relação queríamos fazer ou fomos convidados a fazer o que nos interessava era que era uma espécie de tripé de relações de estudos de momentos muito antes de qualquer tipo de ação essa ação sim pudesse ser o atlas da cidade mas fomos nomeando relações de perigos ou desalentos que este próprio a cidade foi para já ter as problemáticas todas juntas não nos interessava propriamente o incêndio em si mas todos os eventos tempestivos que a cidade foi tendo ao longo dos tempos quer pelos incêndios quer pelos aviões e quer também pelos desentendimentos antrópicos que a cidade foi sofrendo com dimensões espacionistas profissionalmente nem sempre de relações diretas com esta topografia esta criou a problemática criou aquilo que nós chamamos o atlas do desalento este mapeamento destes documentos todos aqui só estamos a ver portanto o documento do incêndio e ao longo destas cores são incêndios que estão a acontecer dez em dez anos e a forma abusiva e a forma extensiva que estão a ter face à falência a grande falência da floresta e ao abandono da floresta a cidade cada vez está a ser cada vez mais agredida e na realidade havia esta necessidade de emergência para um corpo de reflexão as cidades no século XXI não devem herder mas esta está a acontecer por desentendimentos especialmente a uma cota alta como primeiro sexto foi desnudar o território encontrar digamos momentos sensíveis que foram fundacionais à cidade descarnar fazer uma maquete gigantesca só de perfil descarnar todos os valores que o homem foi acrescentando ao longo do tempo e percebendo para perceber a forma como se assentou ou não com os compassos outros compassos que esta cidade foi tendo ao longo dos tempos aqui concentra a cidade matriz e as encostas que depois pouco a pouco com a expansão da própria cidade foi crescendo e foi assumindo estes elementos mais estes lombos e mapeamos este documento a ideia de encontrar estes digamos momentos sensíveis através da mapeação e perceber antes de tudo que esta cidade tem uma depuridade forte e cria uma espécie de cortinas que nós chamamos de cortinas da cidade que é as zonas onde não podemos fazer qualquer tipo de armação estas são as zonas que o vulcão ainda está presente muito muito forte e que não podemos de maneira nenhuma construir um dos pontos sensíveis fundacionais que esta cidade foi tendo e que foi responsável pelo equilíbrio deste próprio lugar foi a construção da expansão na expansão destas casas numa linha limite que foi criando uma espécie de naturezas expandidas que estavam no fim da cidade e entre as montanhas e criavam uma espécie de acrópole botânica que era responsável não só para a captação das águas a norte mas também para a defesa da própria cidade e dava que damos para perceber a quantidade de quintas que foi tendo até o século XIX e a partir do século XX estes brancos foram as quintas que foram-se perdendo por luteamentos portanto e perdeu-se o digamos a cerca protetora que a cidade foi tendo e um lembrete tínhamos este lembrete das duas cidades mais atingidas por acidentes tempestivos na cidade o Chiado e a cidade do Fonchal curiosamente no Chiado tínhamos um plano de intervenção no Chiado em cima da cidade destruída e o plano convocado pelo brigadário Aldino foi o que nos disse perante os grandes aleviões foi não é possível viver aqui vocês têm que sair e a vossa vivência foi encontrar uma achada geológica e no fundo compor um traçado curiosamente com uma praça quase idêntica ao Rossi estávamos estes dois momentos na história e estes dois tipos diferenciados interessávamos muito esta posição de reescrever em cima da cidade destruída e não decidir a cidade como está abandoná-la e encontrar uma achada geológica ajustada tínhamos muito presente nesta escavação nesta formação de escavação de arqueologia que fazemos sempre perante os lugares uma fotografia que nos agradava muito que era esta potência dos jardins e das alamedas que a cidade foi tendo e que era uma espécie também de cerca e inversa uma cerca a norte da própria cidade e que conservava e que permitia o equilíbrio da própria cidade eles ainda peço desculpa neste desenho havia um ponto que nos interessava muito na leitura da memória da estratégia da memória do Ortega de Cisa Vieira sobre o cheado havia um ponto que nos interessou muito que foi o que fazer o que é que pode ser o cheado o que será o que é que nunca será deve ser sempre igual portanto era essa a ideia que no fundo procurámos encontrar a cidade deve ser o que já é e portanto recuperar neste documento os lugares encontrar os lugares naturais os lugares possíveis para desenhar uma transformação ou um plano de regeneração contemporâneo mas encontrando nos espaços naturais a possibilidade de respondendo a emergência e criando aquilo que designámos por lugares de forma ajustar intervenções que pudessem no fundo intensificar a floresta ladear os vales das ribeiras defendendo as relações abissais que elas confocam e depois terminar com alamedas como era na cidade matriz e portanto ter aqui um esquema que é uma mão na própria cidade que representa o Fonchal e que criavam num primeiro gesto esta ideia de intervir nos espaços neutrais e o desenho que representa esta ideia de criar corredores ecológicos que vão defender as relações abissais das ribeiras os vales das ribeiras muito apertados e simultaneamente ativar os logradores que estão neste momento desativos não programáticos muitos deles imprimibilizados criando uma espécie de jardins e criar uma espécie de arquipélago de jardins à própria cidade admitindo a cidade botânica a cidade de matriz e a cidade de água esta era uma imagem que nos acompanhava durante o processo deste gabinete da cidade e que nos colocava muito esta representação ou será que a paisagem está condenada sempre à representação empática do artista onde representa o soptuoso esta ideia que as aguarelas representam o soptuoso nas paisagens como é que a arquitetura perante uma cidade magoada podia instaurar um partindo num documento real a sibilmação numa cidade magoada e por fim e se me permitirem uma nota biográfica um desenho do arquiteto César Vieira foi a minha primeira relação com o arquiteto a primeira vez que percebi-me da figura este é um desenho de 74 conheci em 84 isto é no pico do areeiro no pico mais alto da ilha e esta ideia de geometrizar a natureza aqui atinge um ponto que me fascinou e que pertence ao meu documento ao meu documento de inventário visual e com ele eu consegui aprender a ler melhor este lugar rude que é este recheio obrigado aplausos